O cenário que tu colocaste pra mim É que foi muito remédio E um anjo veio te mostrar melaleuca Só um Nessa história toda Tem muito mais Tem muito mais pra te fazer Tem muito mais que apenas chegar e aplicar o Hidrapet Ou tem muito mais do que o Hidrapet Ou que o shampoo de melaleuca Mas veja bem Esse sintoma que tá acontecendo tem uma causa por trás Pode ser o processo de hipotireoidismo? Pode Pode ser o processo de atopia? Pode também Mas se resolve com o antibiótico Não quer dizer que o processo não é alergia Reforça que o processo pode ser alergia Mas em contrapartida Tu tem que fazer outra coisa que é indispensável Na vida de todo tutor que tem um animal alérgico Ou de qualquer tutor que tem um animal com um problema de saúde Que gere um processo contâneo Tens que aprender a conter força de sintomas É isso que vai te trazer tranquilidade E o que vai trazer conforto pro Nico Pra você ter a possibilidade de começar a pesquisar de forma mais aprofundada Investigar de forma mais aprofundada Porque do jeito que tá tua cabeça hoje Tu não vai conseguir parar pra analisar nada Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Papo com o tutor E eu acredito que esse tema venha trazer muitas boas experiências pra você Então, sem mais delongas Vamos conversar um pouquinho com a nossa participante de hoje A nossa tutora Que vai estar tirando as suas dúvidas com relação ao nosso assunto de hoje Como vai? Prazer te conhecer Prazer é todo meu E aí, Rosiane, como é que tá a tua vida? Quem são as pequenas? Eu tenho dois aquitas Um já é adulto, tá com seis anos Pesa cinquenta quilos, é bem pequenininho É um aquita minúsculo com cinquenta quilos E a outra é filhote, tá com seis meses E é o mais velho que tem problemas de pele Sabe? Então, assim, já Desde um ano de idade Que a gente luta com ele, sabe? Diagnóstico atrás diagnóstico Tu concordas com todos eles? Não A gente nunca concorda, né? A verdade é essa Sempre tem uma filhinha atrás da orelha, né? Tem, tem Eu fui levando ele assim Em veterinários E eu sempre visito muito o tio Google, né? E fui pesquisando, pesquisando E descobri que os sintomas dele Era típico de hipotireoidismo E o médico nunca me pediu um exame Até que, enfim, eu exigi Que ele fizesse, pedi Que o veterinário fizesse E acusou que ele tem hipotireoidismo E a gente começou a tratar Só que ele começou a tratar De uma maneira errada Porque ele falou pra mim Não, você vai dar o remédio Após a alimentação E eu tô tratando Tratando, tratando, tratando E não resolvia Foi até então Que eu achei O meu veterinário hoje Que é o que tá atual Que ele falou assim Não, remédio de hipotireoidismo A gente tem que dar em jejum Somente depois de 30 minutos Pode alimentar Aí a gente começou a fazer o tratamento E ele melhorou E ele, por causa desse hipotireoidismo Ele teve fungo Ácaros e bactérias Ele ficou muito ruim Muito ruim mesmo E a gente começou a tratar Tratar, tratar E ele ficou bem Ficou com a pele perfeita De repente teve uma recaída novamente E a gente Numa consulta O veterinário Ele viu que ele tava Com os glândulos Inchados Alterados e tal Descobrimos que ele tava Com a doença do carrapato Foi onde Abaixou a imunidade dele E ele voltou Até a recaída Quer dizer Fungo, ácaro e bactéria Atacou novamente Aí ele falou assim Olha, vamos tratar isso Quando tratar Eu vou te transferir Pra uma dermatologista Que aqui na minha cidade Não tem A gente teve que ir Pra uma cidade vizinha Pra tratar Aí, só que eu sou muito ansiosa Eu não consegui esperar Terminar aquele tratamento Porque na minha cabeça Eu quero levar ele Do jeito que ele tá Pra ela ver a situação Como ele está agora Né? Pra poder Ela ter uma ideia Do que ela vai tratar Aí levei Por causa da pandemia Final de ano Foi no final do ano passado Ele Teve que aguardar um pouco Aí fez a biópsia Ela falou assim Olha, ele tem todos os sintomas De doença autoimune Aí Pegou lupus Alguma coisa assim? É O que deu Na No resultado Da biópsia Eu tenho até aqui Que agora a cabeça fugiu Piodermite Sim O que deu na biópsia Foi Piodermite Tá E não tinha A doença autoimune Autoimune Sim Isso Olha, ele não tem Autoimune Mas ele é atópico Ela falou pra mim Olha, ele é atópico Tá Então a gente vai tratar Com ciclosporina Tá Fizemos Começamos E Só que a ciclosporina Ciclosporina Pra ele Assim Não Eu não sentia Foi água Sabe Ele começou a tratar Com 2ml Passou pra 2,5 Passou pra 3 Passou pra 3,5 E ela Em vez de fazer bem Tirar a coceira Dele Não tira Sabe Pelo contrário Ela causou Outros danos Ele teve Uma alergia Muito forte Ao redor dos olhos E Ele furou a retina Coçando Ele furou a retina E eu fiquei assim Na época eu fiquei Muito contrariada Porque a dermatologista Tinha acabado de vir De uma consulta Com ela E eu falei com ela Olha, a alergia Do olho dele Tá muito forte Ela volta Porque ela passou Ciclosporina E mandou Predinizona também E foi fazendo Um desmame Da predinizona Ela falou assim Volta ao quadro Anterior da predinizona E eu voltei E aquilo nada E ele acabou Furando a retina Fizemos o tratamento Da retina Graças a Deus Não perdeu a visão Mas Eu percebi Que com a ciclosporina Ele não tava Melhorando Do olho Sabe Eu não sei por que Ele não melhorava Não tem Assim Eu tenho Minhas suspeitas Mas quem sou eu Pra Quem sou eu Não é a melhor Pessoa Pra descobrir O processo todo Pois é Essa situação De dúvida Toda acontece Porque a gente Tem aquela Vozinha que fala Aqui na nossa cabeça Não é isso Tem mais coisa A gente tem que Acreditar sim Eu acredito Muito Eu tenho Assim Dentro de mim Que o problema dele Continua sendo relacionado Com a tireoide Porque eu não Não consigo entender Ela assim De repente Tá bem Eu dando a medicação A mesma quantidade De repente Ela fica Ela não fica Certa Sabe Ela desencadeia Ela abaixa novamente E o que acontece? A imunidade Abaixa E o que acontece Sintomaticamente? Os sintomas que acontecem? Ele começa com coceira Ele começa a se morder De se mutilar Entendeu? Aí Quando eu conversei Com o veterinário dele O clínico Ele falou assim Olha Porque Quando ele começou A fazer o tratamento Com ciclosporina Ele já estava Tomando muito remédio Ele tomava Remédio para fungo Acrobactéria Então ele não quis Fazer a vacinação Para não Aumentar mais A quantidade Isso Isso Quando ele começou A tomar a ciclosporina Ele estava sem vacinar Aí ele falou assim Olha Para a gente vacinar Agora ele tem que ficar 60 dias Sem a ciclosporina Porque senão Vai ser a vacina Jogada fora Você vai dar a vacina E o organismo dele Não vai Ter reação nenhuma Com aquilo Aí quando foi Há dois meses Atrás Eu falei assim Não Para mim chega Eu estou gastando Uma média de mil E alguma coisa Só com ciclosporina Porque ele pesa 50 quilos Mensalmente Mensalmente E assim Porque a gente Estava usando Ciclosporina humana Porque se fosse A veterinária A veterinária Era mil e quinhentos Brincando Ele já tomou Ciclosporina Antibiótico Muito É Predinizou Demais Graças a Deus A gente fez O exame de cortisol Não deu Problema Alterado Exame de leishmaniose Já perdi as contas De quanto ele já fez Porque A gente chega no veterinário Vê aquelas lesões na pele Ah é leishmaniose E eu assim Aquele sofrimento Fazia o exame Até saiu o resultado Eu quase tinha um filho Sabe Porque Eu sou muito desesperada E fomos nessa E uma coisa Que eu percebi Foi assim Eu não acredito Que seja atopia Porque como pode Um atópico Sem tomar um remédio Para atopia Ficar bem da pele Quanto tempo Tu tá me acompanhando Ainda na Rosiane? Desde que você Começou Desde que eu te vi A primeira vez No Facebook Eu tô lhe acompanhando E tu ainda não acredita Como que um atópico Pode ficar bem Sem estar tomando Uma medicação Tu não acredita? Pois é Não, mas isso Essa conclusão Eu cheguei antes De conhecer você Antes de ver Seus vídeos Porque foi assim O veterinário Passou O remédio Para Fungo Né E um remédio Para bactéria Ele falou assim A gente pode tratar Fungo e bactéria Ou fungo e ácaro Os três juntos A gente não consegue Tratar Porque vai ser demais Para o organismo dele Ele tem sarna também? Ele Desencadeia Assim Eu Fez o raspado Quando ele fez a biópsia Ela fez o raspado Não deu nada Não deu nada Ou não tinha fungo Não tinha ácaro Mas porque ele tinha Acabado de fazer Um tratamento Massivo Né Com as medicações Ele tinha Acabado de entrar Naquela fase ruim Passou pela fase boa Estava perfeito Pelo dele A pele Tudo tranquilo E quando ele teve Essa doença Do carrapato Sem eu encontrar Um carrapato Nele Sabe Foi assim Um bichinho Que foi lá Mas às vezes Não Às vezes isso vem Da gestação Entendi A doença Ela pode passar De mãe para filho E ela vai manifestar Também com um gatilho Então como o teu grandão Ele acabou tendo Muitas pancadas No organismo Pela medicação Antifúngica Medicação bacteriana Cortisona E etc A gente teve Várias pancadas No organismo Então a imunidade Baixa Já era Olha Eu tenho uma Eu estava conversando Até hoje Ontem com uma Uma das alunas Ela tem uma Uma grandona Uma golden Que também teve A doença do carrapato E agora Ela está passando Por um estresse Porque tem um filhote Em casa Que está gerando Um quadro De ansiedade maior Nunca mais Ela teve Problema De picada Mas agora Está manifestando Está baixando Plaqueta Está aparecendo O quadro Novamente Então é uma doença Que tu precisa Considerar Os outros fatores Que estão acontecendo Em paralelo Ela pode ser Mas daria Várias vezes Mas dá O resultado positivo? Dá Dá o resultado positivo Porque ele Ele fez O de erlíquia Uma vez Acusou erlíquia Outra vez Acusou babésia Entendeu? São parasitoses Elas ficam Alojadas No organismo A gente diminui A quantidade Delas A quantidade Parasitária Delas Mas quando a gente Tem um organismo Bagunçado É que nem gripe Não é vírus É diferente É um lactério Mas é que nem gripe Tu está com o vírus lá Então quando a gente Está com a imunidade Mais debilitada O vírus acorda E aí vem aquela gripezinha Chata que eventualmente A gente tem Ah, pô Entrei em contato Com alguém Pode até ser Mas é muito mais fácil A tua imunidade Estar comprometida Então na babésia Nas hemoparasitoses Também vai acontecer Da mesma maneira Uma vez que tenha Ou uma vez que tu saibas Que a mãe Teve É muito suspeito E é uma situação Que tu deve Se considerar muito Trabalhar a imunidade Como é que é o nome dele? Nico Nico É muito interessante Trabalhar a imunidade Do Nico Principalmente Observando Está aqui Deitadinho aqui Cadê? Oh, meu titio Olha essa perna Meu amor Olha E agora está bem Agora está Assim Já esteve Na melhor fase Não Assim Uma semana atrás Estava Pior Estava inferida Não tinha cabelo Caiu pelo todo E ele assim Tem muita descamação Sabe? E É terrível A situação dele Porque coça Dia e noite Durante o dia Você vê o bichinho O bichinho está assim Como se tivesse passado A noite na farra De tanto sono Mas passou a noite Se coçando Exatamente E o que eu não concordo Com esse diagnóstico Que o exame Está aqui na minha frente Com essa biópsia É justamente isso Quando eu consegui Controlar ele Eu comprei Um shampoo Ah não Eu quero um shampoo Dermatológico E Por coincidência Me veio O shampoo De melaleuca A moça Da veterinária Me trouxe O shampoo De melaleuca Eu falei assim Olha Uma amiga Já tinha me indicado Usa melaleuca Bota um pouquinho De óleo de coco E tal Mas eu sou muito alérgica E o cheiro Da melaleuca Me incomoda Aí Vem esse shampoo De melaleuca Para mim Eu falei assim Bom Eu tenho melaleuca Eu vou fazer o seguinte Vou botar umas gotinhas A mais de melaleuca Nesse shampoo O óleo essencial Que tu tem O extrato O que é que tu tem O óleo essencial Quantas gotinhas A mais tu colocaste Eu coloquei Cinco gotas Num vidro De 500 ml Tá Mas assim Vamos né Eu não sei Se é muito Se é pouco Porque a gente Não tem noção A melaleuca Dei banho E a melaleuca Para ele Tentei A melaleuca Para ele É um santo remédio Ela cura Ela cura as feridas Dele Ela faz a pele Tirar aquela infecção Da pele Que ele tem Sabe Só que Ela resseca Um pouco Aí a veterinária Tinha me dado O hidrapete Aí eu dava banho Passava o hidrapete Na pele dele Como um creme Não Você passa Depois do banho Aquilo virou Uma Película Aquilo virou Uma película Na pele dele E junta Porque o cachorro Que tem problema De pele Ele tem um mau cheiro Um cheirinho De pus É Se ele tiver infeccionado A gente tem Um odor Característico Mas em controle Não Fica bem Ele tem Ele tem assim Porque começa Como se fosse Uma espinha Aquele pontinho Vermelhinho Depois aquilo Dá uma espinha Inflamada E depois aquilo Arrebenta uma pústula Que dá aquele cascão Onde dá aquele cascão O pelo Solta Destaca Aquele tufo De pelo E escurece Ele está todo preto Por causa disso Está ali roncando Que é uma benção Putadinha Uma piodermite superficial Que foi o que acusou Na biópsia dele Piodermite profunda Que ele acusou Na biópsia O que eu queria Entender de ti hoje Eu já Gostei Tu tens Toda uma base Analítica Está excelente Começar a observar O histórico Do nosso animal É o ponto de partida Porque a gente que sabe O que faz sentido O que não faz sentido Só que eu acho Que tu está um pouco Cética Por conta da falta Das informações Necessárias As informações extras Até agora Eu acho Pelo que O cenário que tu colocaste Para mim É que foi muito remédio E um anjo Veio te mostrar Melaleuca Só um Nessa história toda Sim Então tem muito mais Tem muito mais Tem muito mais Para te fazer Tem muito mais Que apenas chegar E aplicar o hidrapete Ou tem muito mais Do que o hidrapete Ou que o shampoo De melaleuca Mas é muito importante Se ligar Nas coisas que estão Acontecendo de positivas Tu já viu Que a melaleuca É um bom resultado Bora entender um pouquinho Sobre o que tu Está utilizando A melaleuca Ela é um antimicrobiano Mas ela é mais especificamente Um antifúngico Dentro dos teus muitos exames Tu podes buscar lá Se o processo dele Vinha mais bactéria Ou se o processo dele Vinha mais malassésia Isso já é Te dar um norte Muito grande Para saber Que quando ele tem Uma infecção Normalmente Quem vai se repetir É aquele micro-organismo ali Isso já te dá Um norte Do que você vai utilizar Então Isso é uma fase De inspeção E observação Onde tu Observas as características Dele Analisa Em cima De tudo Que tu já tem De informação Ao longo da vida dele E aí tu passas Para a escolha De componente A gente vai falar De uma mais detalhada Sobre isso Na semana Do pet alérgico Tá? Entende? Não De maneira nenhuma Então O teu shampoo Está bacana Ele é um cachorro grandão 500ml Legal Eu vou te fazer Uma consideração Sobre o teu óleo essencial As essências Eu vou te dar Uma informação Que aí tu grava Sem a gente aprofundar muito Uma gota de óleo essencial Equivale em torno De 27 xícaras De chá Daquele Daquele componente Então É uma concentração Muito alta Quando a gente Coloca Muitas Uma quantidade Muito grande E uma concentração Muito pequena De produto Geralmente A gente tem Uma espécie De intoxicação Do animal Porque a essência Ela não é tópica Como a gente imagina Ela é sistêmica Sim Ela entra Ela vai Ela vai tomando Propulsão Então dependendo Da quantidade Ela pode dar Esse problema Mas em 500ml Foi bem legal Bem tranquilo Tá? Entendi Mas assim Tu tens que associar Se tu percebes Na tua inspeção Que o processo dele Tá desidratado Tu tens que associar Um hidratante E se o hidrapete Não tá indo O suficiente Pra ti E a gente Já tá com o produto Aí A gente pode tentar Readaptar A forma de aplicar O hidrapete Como é que tu faz? Eu agora Depois que eu vi Seus vídeos Eu tô fazendo ele diluído Então o que que eu faço Eu coloco Num vidrinho De 200ml Coloco assim Um dedinho De hidrapete E completo com água E assim que eu termino O banho Eu uso como se fosse Assim Um creme de pentear Né? Terminei o banho Passo dentro do banheiro Mesmo Já passo ali Principalmente nas áreas Mais Ruins Que estão mais Ruins E Bora pro soprador Porque agora Aqui tá muito frio E ele é muito Ele é muito peludo Peludo Né? E a Akita tem Essa coisa que Você não pode dar banho Um Akita Toma banho Duas vezes por ano Que dizem que não pode Por causa da pele Por causa de fungos E às vezes Eu tenho Assim Um pouquinho Dentro de mim É Mas como assim Eu sei que Quando ele fica sem banho Conforme Ele teve o problema no olho Ele teve que ficar sem banho Ele piorou a pele É E o que eu Assim O que eu tenho na minha cabeça Porque assim Como é que ele pode ser um processo alérgico Ele toma antibiótico A pele dele fica perfeita É Ele toma corticoide Apesar da corticoide ser um imunossupressor Leve Mas é A pele fica perfeita Hum Ah, vamos lá Tio Guga Vamos devagar Entendeu Pois é Vamos lá Eu fico Eu fico nessa dúvida Elas estão Bem Bem bagunçadas Na tua cabeça Esses microrganismos Que aparecem na pele Do teu animal Eles já são residentes de lá E assim como na nossa também A tal da bactéria Estatulopopos Streptopopos A tal da malassésia Ela mora Na pele Ela é residente Só que ela está no número X E esse número X Ele existe para quê? Para que bactérias e fungos Patógenos Ou seja, que estão no ambiente Que tem a capacidade de infectar Não consigam se aproximar Então a gente tem tipo uma parceria Eles têm uma parceria com o animal Olha, eu te dou casa E tu me protege contra os agressores Porém, quando a gente tem um animal atópico Que é o diagnóstico dado a ele Em crise A gente tem um ambiente Apropriadíssimo Para que essas bactérias E essas leveduras Do organismo Comecem a se proliferar Opa, está desidratado aqui Vamos lá, malassésia Aqui está top Opa, aqui está oleoso Aqui também está legal, malassésia Olha, essa pele está super descamativa Essa pele está super fininha Bactéria aqui Piodermite Vai brincar de pira aqui Então elas vão se apropriando Dessa situação que vai acontecendo Quando o seu veterinário Ele entra com um antibiótico Ele está tratando isso E isso é um sintoma Então por que que resolve Que é uma maravilha? Porque um antibiótico Serve para a gente Diminuir a quantidade De bactérias Que existem naquele corpo Pode ser drento Pode ser fora Ah, a gente usa cefalexina A gente usa clavulanato De potássio A gente utiliza Enrofloxacina Essas bases A gente utiliza Com mais frequência Para animais Que têm problema de pele Porque elas têm Uma predisposição maior Para tecidos cutâneos Mas outros tipos De antibióticos Para tecidos Mais sistêmicos Então Se repete Por isso Todas as vezes Que você vai no veterinário Ele vai tratar Esse sintoma Que está acontecendo Mas veja bem Esse sintoma Que está acontecendo Tem uma causa Por trás Pode ser o processo De hipotireoidismo? Pode Pode ser o processo De atopia? Pode também Muito provavelmente Tem uma associação Entre os dois Mas Se resolve Com o antibiótico Não quer dizer Que o processo Não é alergia Reforça Que o processo Pode ser alergia Por que? Eu dou o antibiótico E o microrganismo Que estava lá Diminui Eu resolvi só isso Cortisona Não é um dos mais leves É um dos mais pesados A gente tem outros No mercado Que são mais leves Então Que bom Que a gente não teve Alterações sistêmicas E sanguíneas dele Mas a cortisona Ela leva a doenças renais Ela leva a doenças cardíacas Ela leva a doenças endócrinas Ela leva a diabetes Ela leva a doenças respiratórias Ela leva a muitas doenças Que podem não ter cura Até neoplasia A gente pode ter problemas Com câncer E tumores E etc Pelo uso É em demasia Desse produto Então ele não é levinho Entendeu? E a utilização dele Como imunossupressor Num animal Que já está Com a imunidade baixa Por que? É atópico Tem hipotireoidismo Então a imunidade dele Já não é legal E ele já teve Muitos tratamentos Medicamentososos Repetitivos Isso também machuca E faz a fábrica O organismo dele Do nipo Não funcionar mais sozinho Então vai gerando Uma espécie de dependência química Então o que tu tens Que ter na tua cabeça hoje? Que tudo o que tu fizeste Até agora Foi pra tratar sintoma Só que Quando tu me diz Taís Então como é que eu vou resolver Essa questão da atopia Eu não acredito que seja atopia Porque se resolve com remédio Se tu não tem a certeza Se ainda está em cima do muro Tu só registra Eu tenho uma suspeita de atopia Eu tenho uma suspeita de hipotireoidismo Eu tenho uma suspeita de Sei lá Qualquer outra doença Mas isso aqui são suas suspeitas E tu não pode esperar Passar o tempo Pra esse diagnóstico Ser botado na tua mão Você tem que buscar Encontrar E isso tu vai te fazer Observando ele Mas em contrapartida Tu tens que fazer outra coisa Que é indispensável Na vida de todo tutor Que tem um animal alérgico Ou de qualquer tutor Que tem um animal Com um problema de saúde Que gere um processo Contâneo Ah, Taís Tem leishmaniose Que gera processo cutâneo Tem doença endócrina Que gera processo cutâneo Tem doença cardíaca Que gera processo cutâneo Tem doença psicológica Que gera processo cutâneo Não importa Tens que aprender A conter força de sintomas É isso que vai te trazer tranquilidade E o que vai trazer conforto Pro Nico Pra você ter A possibilidade De começar a pesquisar De forma mais aprofundada Investigar de forma mais aprofundada Porque do jeito Que tá tua cabeça hoje Tu não vai conseguir Parar pra analisar nada Cada um que te falar uma informação Que vai ficar É Pois é, né Não sei Mais uma informação Mais um negócio ali Então O controle de força de sintomas Hoje Tem que ser o teu objetivo central Já tem muitas informações Sobre o que pode ser A causa do processo Só que Os sintomas Eles não param O que é uma bolinha Na segunda É um cascão Com uma área escurecida Na sexta Talvez até uma área Muito maior Não é rápido Né Sintos cervas É E assim A cada nova medicação Que tu coloca A tendência é que esses sintomas Eles voltem de uma maneira Muito mais forte Percebeste Que os sintomas Eles foram ficando piores Com o passar dos anos Com certeza A história do efeito rebote Acabou o remédio Dali a poucos dias Ou semanas O processo volta E volta pior E isso A cada novo tratamento A cada novo protocolo Instituído Vai voltar pior Isso é indiscutível Independente da medicação Que tu tiveres utilizando Então O que é que tu tem que trazer Pra tua rotina hoje Vamos fazer a substituição Do que está sendo proposto Pra ele Poxa Thaís Eu já encontrei um shampoo Se eu tenho uma suspeita De atropia Eu já sei Que o meu animal Ele não se enquadra mais No grupo dos aquitas Ele pode ser aquita Ele pode ser pedigree Ele pode ser o campeão De todos os campeonatos De aquitas Mas Ele a partir daquele momento Não se enquadra mais Naquelas regras Duas vezes por ano É pra quem não tem Pra quem tem Processo alérgico A gente vai mudar Esquece É o teu aqui É o teu nico O teu nico Não é igual Ao do outro Então Se banhos Mais frequentes Pro teu menino São mais importantes São mais eficientes É essa a regra dele Já acabou Isso Isso eu já venho fazendo Constante Já Já tá claro Tá claro pra ti Porque É porque eu já passei Por descarte de alimentação Já fiz alimentação natural Já fiz Alimentação com ração Hipoalergênica E sempre Nada muda Melhora Melhora? Melhora um pouco Melhora um pouco Mas assim A coceira Nunca some Ele melhora um pouco Mensura pra mim 1% Quantos por cento Tu acha que ele melhora Com a ração hipoalergênica? Ele melhora Vamos dizer assim Uns 80% Mas a ferida Continua E com a alimentação natural Quantos por cento? A mesma coisa Também A mesma coisa É Ele continua Tendo a ferida Então assim Os primeiros dias Os primeiros 15 dias Ele fica maravilhoso Foi a mesma coisa Com a alimentação natural Com a ciclosporina Sabe? Os primeiros dias Ele ficou maravilhoso E Aí de repente Alguma coisinha muda ali E ele começa Novamente Pronto Sabe? Tu assististe A primeira live Dessa semana? Sim Tipos de alergia? Sim DAP HA Aquecina de alimentar E a dermatite atoca Se tu tem Três tipos de alergia Pra pensar Tu não podes Te prender A um tipo só Sim Então quando tu tá Testando A alimentação A alergia A picada Já tem que ter sido Descartada Se ele não faz Um preventivo Contra picadas Das coisas Que tem na rotina dele Tu não tá Tu não descartou nada Tu ainda tá Testando uma coisa Deixando lacunas Sim Quando tu passa Pra alergia alimentar O teste Que tu faz Ele pode dar Resultados De 10% A 99,9% E não dá 100% Se ele dá Essa 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 melhorada Tu tens Um alérgico A proteína De origem animal Por que Que eu sei disso? Porque tu não fez Só alimentação natural Tu também fez Uma ração hidrolisada Uma ração hipoalergênica E na ração hipoalergênica A gente só vai Descartar a proteína Então se ele melhora Ele tem Tu tem que cuidar Da comida Também Mas o que é Os outros 20% Que tá faltando? É a atopia Que deu na biópsia dele Então A tua manutenção Não tá bacana E a exposição A causa da alergia Tá frequente É isso que tá acontecendo O que que acontece Na pele de um animal Que tem atopia Que é tão diferente De um animal Que tem alergia alimentar Que tem a dermatite aplicada A pele dele É esburacada Microscopicamente A gente não enxerga Não enxerga Mas entra tudo E sai tudo Que tu coloca ali Tu pode passar hidratante hoje Depois do banho Mas amanhã já foi Depois de amanhã já foi Ele deita Ele rola Ele levanta Ele lambe Ele coça Ele bota tudo pra fora E ele ainda machuca mais Então O ajuste da tua manutenção Eu tenho que pensar Que sim ele tem alergia alimentar Se tu me fala Que ele melhora 80% Minha filha Ele tem alergia alimentar Você tem que considerar A comida dele aí Na tua investigação Bota na lista Mesmo que tu não consiga Visualizar nada agora Mas dá uma analisada No que foi passado Pra ele das outras vezes A epola alergênica De fato Ela não vai poder ser feita Durante muito tempo Mas tu pode Começar a investigar A proteína que dá Pra ele usar Se você quiser manter Na ração Um cachorro de 50 quilos Na alimentação natural É pesado né Muito, muito Fica muito complicado Pois é E o problema todo É que assim Pela alimentação natural Que eu fiz A minha suspeita Era frango Então Quando eu fiz A alimentação natural Eu tirei o frango Foi onde ele melhorou Mas o problema é que Toda ração tem frango Mesmo uma ração de cordeiro Ela tem um componente De frango É uma gordura Né O fígado Então foi onde Só a hidrolisada Então por saber Que alimentação natural Pra você fazer Só alimentação natural Pra um cachorro de 50 quilos É muito pesado Então não adianta Você fazer Ah não Vou botar só um pedacinho De carne Vou botar 99% de arroz E 1% de carne Não dá certo Ele vai sentir falta Do nutriente Né Então eu percebi Que ele ficou Não ficou bem E a ração Hipoalergênica Também não pode Se dar constante Ele comeu ela Por 6 meses Direto Excelente Foi a data limite É Então agora Tu terias que passar Pra uma ração Que não teria A tua suspeita Seria o frango Então a gente Descarta as proteínas As rações que tem Frango E a gente passa Pra outras proteínas E ficar atento Ao que que tem Nessa composição Porque as vezes Tá escrito lá na capa É de cordeiro Mas aí tu vai Lá atrás na composição Tem derivadas de porco Tem respeito ali De outras coisas Frango Entendeu? Eu não consegui achar Até hoje Uma ração Que está escrito lá Cordeiro Peixe Eu já comprei Cordeiro Peixe Pato Mas sempre tem O danado do frango Em alguma coisa Inclusive a Royal Canan Que eu comprei pra ele Que é hidrolisada Hipoalergênica Também leva frango Mas ela é hidrolisada Hidrolisada Exatamente As proteínas hidrolisadas Tu desconsidera Porque elas São hipoalergênicas Então o corpo Não consegue registrar A presença delas Por isso que ela É uma ração de teste Então mesmo que tenha A presença do frango Ela não é considerada Então se tu tens uma ração Que ela sofre Hidrolisada Ah tem proteína De frango Hidrolisada Tem óleo Hidrolisada Hidrolisada Então hidrolisada Não se considera A gente considera As que não são hidrolisadas Então esses detalhezinhos aí Tu vais conseguir completar Juntando essas informações E aí organizando essa parte alimentar Tu vais passar Pra parte de atopia Que é a manutenção de barreira cutânea Eu tenho que repor Tudo que ele está perdendo diariamente Isso pode ser feito de forma suplementar Principalmente pra fazer um detox Desse organismo Que já tomou muita medicação Ao longo do tempo Entendeu? Entendi Então a gente pode fazer Essa suplementação de dentro pra fora Que é a reposição de dentro pra fora O que mais tu podes fazer? Reposição de fora pra dentro Que é a parte dos banhos Que é a parte das hidratações A parte das aplicações E isso não vai ser só Feito a partir de um único produto Ou de um único componente Tu vais acabar descobrindo Que existem várias coisas Que tu podes utilizar Numa pata E aqui na cabeça Já tu vai funcionar de uma outra maneira Tu podes dividir o teu animal Em várias partes E utilizar produtos De formas individuais Porque esse aqui Nessa área aqui Funciona melhor Um produto mais cremoso Ou então nessa área aqui Funciona melhor Uma coisa mais líquida Ou nessa área aqui Funciona melhor Solamente na hora do banho Coloca um chá Alguma coisa assim Entendeu? Mas o fato é que tu tens que ajustar A frequência também Eu achei os componentes Que eu vou utilizar Eu percebo que há uma melhora Mas eu tenho que ajustar a frequência Assim como tu ajustaste o banho Percebes que dois banhos por semana Pra ele vai melhor A aplicação desses outros produtos a seco Vai funcionar melhor Numa frequência maior Sim Entendi Entendeu? E é assim que tu vai se construindo A barreira pro atópico A barreira pro alérgico alimentar A barreira pro que tem a dermatite aplicada E descartando uma a uma Organizando uma a uma É onde tu vai conseguir tirar totalmente a medicação Porque tu não precisas Não precisa de nenhuma delas Entendeu? Ah, Thaisi, mas ele faz tratamento contínuo Da hipotiroidismo A gente pode associar terapias homeopáticas Pra diminuir a dose Tem animal que consegue retirar Então tem coisinhas que tu pode mudar A substituição É algo que tem que estar na tua cabeça assim Diariamente Se eu tô utilizando um produto Se eu preciso resolver uma infecção na pele E estão me receitando um antibiótico O que eu vou poder utilizar de antimicrobiano não medicamentoso? Oral Sim E assim que você vai organizando Passo a passo Mas é devagar, entendeu? Enquanto tu não fizeres essa análise Enquanto tu organiza a força de sintomas Só fazer só análise sozinha Sem mexer em nada Em paralelo Depender só da dedicação Pra segurar a força dos sintomas Tu não vai ficar bem Ele não vai ficar bem Vocês dois não ficando bem Só vai gerar mais e mais ansiedade Mais e mais Sim Eu não consigo entender esse quadro alérgico dele Por isso Porque quando ele fez esse tratamento Ela passou ciclosporina Ração hipoalergênica Ele fez o tratamento dos dois E tomou o sintaric Então quer dizer Eu tratei as três alergias Mesmo assim ele não foi pra frente Ele teve A tua manutenção A tua manutenção não tá muito bacana Rosiane A tua manutenção tá fraca É, pois é 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 É, banho duas vezes por semana Com isso, com aquilo Com os xampus que ela passou, né Cetoconazol Miconazol Esquece É Esquece Sabe Não, isso eu já não Isso eu já não Eu já não tô fazendo mais Tem dois meses Por isso que ele tá nesse estágio Porque há dois meses atrás Eu falei assim Eu vou retirar tudo Eu sei que ele vai piorar Igual a doutora Thaís falou Porque tem o rebote Ele vai ficar ruim Mas agora Mas aí que entra a tua substituição Sim, sim Entendeu? Aí que entra a tua substituição Entendi Porque quando a gente Quando a gente É É Tira uma coisa Vai precisar Organizar outra Sim Vai estourar Tá dependendo daquilo ali Então quando tu sair De uma Tu já tem que estar engatando a outra Por mais que tu vá sentir o efeito rebote Mas tu já tem que estar engatando a outra Pra gente conseguir Organizar E estabilizar O jeitinho que ele tem que ficar Sim Entendeu? Não pode deixar Ah, eu sei que eu vou passar por efeito rebote E agora? Uhum Qual a próxima que eu passo? Entendeu? O que que eu faço? Os cabelos Agora tu vai participar da semana do pet alérgico Porque lá tu vai entender os erros que tu estás comendo Eu já vi alguns aqui Mas eu não vou ficar reforçando muito eles não Lá tu vai entender quais são as questões Que precisas dar uma molhadinha Tu vai entender a tríade do Nico Todo animal alérgico ele tem uma tríade que envolve corpo, mente e ambiente Onde tu tens que alinhar esses três pontos E de uma maneira assim Eu vou explicar de uma maneira passo a passo Pra ficar bem simples Pra eu te conseguir organizar a rotina dele E depois eu vou falar sobre o GPS Que é esse passo a passo De descobrir qual é o tipo de alergia E ter certeza do tipo de diagnóstico Que tu vai coletar dali Assim como os gatilhos Que vêm pra dar problema nas crises Então eu tenho o tipo de alergia Mas quais são os gatilhos desse tipo de alergia? O que que leva o meu pequeno, o meu Nico A desenvolver uma atopia? Qual é o gatilho da atopia que dá problema nele? Então tudo isso tu consegue analisar Entendendo como é que funciona a tríade E o GPS Que é o passo a passo De como faz isso aí tudinho É assim É uma informação de cada vez É E a gente fica assim um pouco Perdido Porque às vezes a gente quer tratar Com uma coisa mais natural E você chega Igual eu já cheguei pro veterinário Aqui É própolis Ah não Não vai fazer diferença Sabe? Então assim Poxa gente Eu tratei meus filhos com própolis Como assim? Em vez de eu dar uma homocicilina Eu dava própolis Por que que pra ele não vai fazer diferença? Aí você pega assim Ah, vou dar por minha conta Mas a gente não sabe a dose Entendeu? Igual eu fiz com a melaneuca Eu falei Vou botar cinco gotinhas aqui Mas será que Aí você dá banho Mas você fica assim Será que é muito? Será que é pouco? Não, se for pouco tudo bem Mas o problema é se for muito Pode intoxicar Né? A gente fica meio perdido Porque Você não acha Igual a gente tem Pra seres humanos Ah, vou levar num homeopata Pro cachorro é muito difícil Tu podes levar Nem os veterinários Em várias especialidades diferentes O que tu precisa ficar claro Que é ti, Rosiane Assim Tanto na tua vida humana Quanto na vida dos pequenos É que tu tem que ter clareza Sobre o que acontece Se o processo é alergia Ou se o processo é hipotireoidismo Ou se o processo é alguma outra doença Tu tem que te interar Como é que funciona aquilo ali Como é que aquilo ali nasce Por que aquilo ali acontece Como é que eu conseguiria controlar Quais são as minhas opções Porque hoje a única opção Que estão te apresentando É a alopatia É a medicação alopática Sim E tem outras opções Mesmo que tu vá Num profissional Que tenha uma Uma medicina integrativa Como eu trabalho Ainda assim Tu precisas Ter conhecimento Pra poder Debater Pra poder Chegar a uma conclusão Em comum Você e o seu Veterinário Que nem eu falei ontem A gente acaba pegando Abuso da cara Dos nossos profissionais Porque a gente não consegue Ter uma conversa A gente só recebe Uma prescrição Vai embora pra casa E fica frustrado com isso Então quando tu Entende como é que funciona Qual é a situação Do teu animal Tu fica mais Autônoma Tu fica mais independente Tanto De poder Tanto debater Com esse profissional Quanto ter segurança De trocar Olha eu não quero fazer isso Porque eu não quero assim Eu quero dessa maneira E eu sei que tem Outra maneira Eu vou procurar Alguém que me ajude Desta maneira Entendeu? Então tudo isso Só vai acontecer contigo Quando tu entender De verdade Como é que funciona O sistema De um animal alégio Como é que funciona Muitas alunas Que eram ansiosas Assim como você É um problema Que vai sendo gerado Ao longo da vida Por quantas situações Que acontecem Isso interfere No teu animal Isso interfere Na tua vida Pessoal Inclusive Então isso aí A gente vai mudar Com a tua capacitação Quando você entender De verdade O que é que você Precisa fazer Qual é o teu papel Porque o teu papel É o principal Não é o teu pequeno E não é o profissional O papel do tuto O tuto é protagonista Da novela das sete Resumindo aí Entendi A gente tem que Saber Igual você levar um bebê Numa consulta O bebê não sabe falar Você que fala por ele Exato Você que tá de olho Você que sabe O que aconteceu Quando é que foi Aquele cocô estranho Quando é que foi Aquele rumo esquisito Quando é que aconteceu Tal, tal, tal coisa Eles não sabem falar Não sabem se comunicar Muito pelo contrário Fazem até mais tolice Na hora da consulta Mas É isso É entender De fato De forma aprofundada Qual é o teu papel O que é o processo Da alergia E quem Que vai Você vai decidir Quem vai estar Ao seu lado Pra te aliar Nisso Então O método Que eu ensino É um método De capacitação Pra criar Doutores independentes Doutores classe Doutores independentes Eles passam Por um ano De treinamento Mas ali Depois de algumas semanas Alguns meses Eles estão andando Sozinhos Entendeu Depois de um ano De treinamento Você já está tranquila Quem volta Quem refaz a matrícula Quem entra de novo É porque a gente É uma grande comunidade Se torna Tem muita mulher 99,9% É mulher Então tem muitas Amigas formadas ali Então Têm uma grande família E é isso Quem retorna É mais por isso Não é porque O conhecimento Agora Vai mudar Não Sempre estou Costumando atualizar O programa Sempre trazendo Novas informações Em cima das dúvidas Que vão surgindo Então sempre tem Alguma coisa mais Pra gente aprender Isso aí é fácil Mas o conhecimento É um O método é um Não é difícil É simples E tu é super comprometida Já vi aqui Na nossa Sim Eu estou te acompanhando Desde a nona turma Eu assisti a semana Desde a nona turma Mas o que aconteceu Quando a gente estava Assistindo Essa nona turma Eu não consegui Fazer o curso Porque eu estava Justamente Na ciclosporina Então Meu orçamento Já estava Bem comprometido Porque Não é nada Não é nada Era mil e quinhentos reais Assim por mês Com a alimentação E a ciclosporina Foi muito mais caro Do que do valor Da nona turma Olha lá Sim Você já podia ter Trifrado disso Sim Mas parece um bebezinho Já Porque você vê Porque você vê Aquela criatura Tão doce Sofrendo tanto Machuca a gente Lógico que Mesmo quando o cachorro É assim Um pincher De tão levado A gente não quer ele A gente que ama o bicho A gente não quer ele doente Verdade E ele E ele assim É um Mais bem educado Que muita criança Então é o que mais Me contraria Sabe De não conseguir Então é essa energia É nessa energia Que tu tem que pegar Olha só Como teu sorriso Já está abrindo É nessa energia Que tu tem que te apegar Para tu ir para o próximo passo Sim Não é possível Que tu não acredites Que não dê Para chegar lá Não é possível Não Eu acredito Eu só estou perdida No caminho No processo Porque Tem o GPS Sim 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 Eu assim Antes de conhecer você Eu vi na internet Ah Igual ontem Eu vi você falando Do leite de aveia Eu já utilizei nele Entendeu Eu falei assim Poxa Eu já fiz isso Mas fiz uma vez só Né Então Não tem milagre Tem Né E depois A gente está assim No meio do desistirão Depois que a gente se toca Poxa gente Homeopatia uma vez Não vai resolver Né Um remédio alopata Uma vez só Igual você vai tomar Um homoxilino Um comprimido só vai resolver Não vai Não vai Mas a gente assim A hora que você está no meio No olho do furacão A gente Né Não pensa Não pensa Não pensa A ansiedade Ela é a maior inimiga De um tutu De pet alérgico A gente tem que trabalhar Demais a nossa cabeça Porque se tu não tiver Com a cabeça centrada Tu não vai conseguir fazer nada Por ele Porque depender da opinião Somente de outras pessoas Sejam profissionais Sejam outros tutores Indicações E etc Vai te tirar o senso crítico O senso analítico E isso vai poder continuar Mais perdida É E eu nasci ansiosa Né Eu acho que Na barriga Eu já tinha ansiedade Então Olha Dá pra mudar Acredito Sim Acredito Eu já tive Vários quadros Vários sintomas Difíceis De saúde Por conta de ansiedade Também Falava com gosto Isso aí que tu tá falando Eu sou ansiedade em vida Tô almoçando aqui Malançando a perna Tô fazendo as coisas aqui Pensando ali Também tive esse tipo De comportamento Mas eu percebia Que isso interferia Em vários aspectos E quando eu passei A ensinar tutores E ver que isso se repetia Com eles Eu comecei a fazer Uma autoanálise De que a mente Interferia demais A mente interferia No resultado final Porque eu não conseguia Parar pra analisar Alguma coisa Então outras mudanças Que foram feitas Não só Nos meus animais Mas mudanças Que foram feitas em mim Mudanças essas Que hoje eu recomendo Diariamente pra vocês Gente, faz a frequência Gente, usa a aromoterapia Gente, tenta fazer De alguma maneira Que você goste Que você se adapte Mas trabalhe O tutor tem que trabalhar A cabeça Porque se ele não conseguir O animal dele vai sentir Exatamente o que ele está Sentindo naquele momento E isso não ajuda em nada Sim, sim É o que eu Eu sempre chego Toda vez que eu vou Nesse veterinário Ele me escuta muito Sabe? Mas toda vez que eu chego Ele eu falo assim Poxa, me ajuda Alguma coisa Pra aumentar a imunidade dele Alguma coisa natural Não, porque Agora não é a hora Vamos tratar primeiro a pele Depois a gente aumenta a imunidade Eu fico assim Gente Mas Ao contrário A pele dele está precisando De socorro Se o corpo não ajudar O que que Né? Eu não me conformo De dar remédio Pra baixar a imunidade dele Sabe? Ciclosporina E o pensamento Tem que ser isso mesmo Tem que trabalhar Não me conformo Tem que trabalhar Essa substituição Porque, poxa Essa imunidade da gente O exército Que a gente tem Pra combater É a mesma coisa Que eu pegar meu exército Trancar dentro do castelo E deixar Né? Exatamente A briga Ficar sozinha Exatamente E eu fico Vamos Dar alguma coisa Não Não sei o que Não sei o que Tá bom, né? Então Se você está falando Eu tenho que acreditar Você estudou pra isso? Não precisa ser assim Rosiane O teu pensamento Ele está alinhado Vou estar precisando Da orientação correta Da pessoa correta Pra te orientar Tá bom Tá machucando A briga Que ocorreu lá atrás Tem mais alguma dúvida? Rosiane Muitas Muitas Eu acho que se a gente Ficar aqui um mês Conversando A gente ainda vai ter dúvida Mas Muitas dúvidas Já esclareceu bastante Bastante coisa Deu pra esclarecer Show Então A gente se despede Por aqui Foi muito bom Conversar contigo Eu espero Que eu tenha conseguido Te trazer informações Pra te ajudar Nesse processo Sim Sim E assim É um dia de cada vez É um passo na frente do outro Outra filhota Que linda titia O que eu vou classear É que nada mais é Do que um tutor Comum Que não desistiu Não tem nada de especial Ele não precisa Ter nenhuma formação Prévia Nada de extraordinário Pra conseguir Alcançar esses resultados Então eu tenho certeza Que tu também Pode conseguir Tá bom? Sim Com certeza Beijo Muito obrigada Foi um prazer Conversar com você Então galera Esse foi o nosso papo Com a Rosiane A gente teve Um assunto Um pouco mais Intenso Ela foi mais longe Buscou um pouco mais A fundo Muitas análises Mas é claro É claro Que se você não tiver Todas as informações Que precisa Vai sobrar brechas Vai ficar faltando Alguma coisa Pra você conectar ali Naquelas pistas Pra gerar um resultado Realmente eficiente Resultado que realmente Ah não É isso aqui Que tá acontecendo Com um animal Então É isso que tem que acontecer Na sua vida Você tem que buscar As informações Que vieram Ao longo Da sua estrada Ao longo Da sua jornada Cada nova crise Cada novo tratamento É uma informação De ouro Cada novo exame Feito É uma informação De ouro São informações Que são somadas Ao quadro original E é assim que a gente vai Um passinho De cada vez A gente vai chegando Até onde a gente Quer chegar Que é O resultado De controle Do nosso pequeno Trabalhe a substituição Não use a alopatia Trabalhe a substituição Por terapias naturais Terapias em paralelo Naturais Acredite na sua Intuição Se você tá aqui Hoje Eu tenho certeza Que você acredita Que não é a alopatia Que vai resolver Principalmente Se você já tentou Muita coisa Tá bom? Bom, tutores Hoje o nosso horário Ele vai encerrar Um grande beijo Pra você Muito obrigada Pela sua presença Tchau 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 Tchau